Ali fora tem, basicamente, um stand onde você pode colocar uma roupa de médico e, enfim, botar o estetoscópio. E quando eu vesti o jaleco e coloquei o estetoscópio, foi nesse momento que eu tinha certeza que eu queria seguir o nome da medicina. O IDOR Day é a oportunidade que a gente tem de mostrar para os jovens a ciência produzida pelo IDOR e a oportunidade de mostrar que o conhecimento transforma o mundo e as pessoas. E o IDOR Day foi criado para apresentar, na prática, para esses jovens novas possibilidades de carreira na área da saúde, além das tradicionais, como na área da assistência. É inspirar esse jovem para que ele escolha novos rumos de carreira, como, por exemplo, na pesquisa e no empreendedorismo. E na área da saúde, o fato de você ajudar as pessoas é uma coisa que eu gosto muito. Eu descobri um interesse muito grande pela neurociência, inclusive teve atividade de desenhar o cérebro, eu achei bem legal. É um privilégio poder participar do IDOR Day, poder conversar sobre ciência com adolescentes e com jovens que estão interessados em buscar um futuro profissional diferenciado. Se eu estivesse na idade deles, eu ia achar maravilhosa, né? Acho que na minha época não havia imersões como essa e eu tenho certeza que vai ser um dia bastante divertido para todo mundo. Foi um evento bom pra caramba. Principalmente a oficina teve um quiz e mostrou para a gente até amostras verdadeiras de câncer, que era uma parada que eu queria ver de perto. E o evento conseguiu trazer isso daí com uma profundidade bem grande. Isso daí me deixou bem feliz, bem motivado a seguir com a área da saúde. Atividades como essa agora, que a gente tem a faculdade IDOR como porta de entrada desses alunos também na graduação, ela se torna ainda mais importante. Então aqui eu acho que nessas oficinas eles tiveram um pouquinho do gostinho como se eles estivessem, na verdade, num atendimento, né? Usar esse background da graduação para ser um cientista, que é, na verdade, congregado, digamos assim, dentro da faculdade de educação de ciências médicas. Isso está de mãos dadas com a pesquisa e com o impacto total na assistência. E acho que para alguns, um dia como os de hoje, né, como o IDOR DEI, sinto ali que alguns se aproximaram mais das suas escolhas dentro da área de saúde, porque puderam, né, conversar com pesquisadores, com cientistas. Eu recomendo o IDOR DEI para outros alunos. Se você tiver a oportunidade de vir, não perca tempo, venha, conheça, é tudo muito legal, a estrutura é ótima e, assim, é uma tarde que você nunca mais vai esquecer.